Boa tarde, pessoas! Mais uma aula aqui no canal Roteiro da Vida, aula de debate complementar da matéria que eu estou dando de letiva de criação de contos. E como eu estou prometendo e cumprindo, tentando cumprir para os alunos, cada aula que eu faço eu tento gravar também em audiovisual, por vários motivos. Tanto para registrar, quanto para outras pessoas poderem usar esse tipo de percurso, quanto para alunos que não puderam se matricular no curso. E até mesmo um aluno agora, que ele vai ter que ser transferido à escola, é um aluno que eu gosto bastante, que infelizmente ele não vai poder continuar. Se eu não me engano, o nome dele é Luiz Henrique. Tem muito Luiz na sala, tem uns 5 Luiz lá, mas é um dos Luizes. E esse curso ele não vai mais poder acompanhar, mas se ele tiver interesse, o curso ainda vai estar disponível nas aulas online, que é essa ideia geral também. Então acabou que esse relatório, com esse diário de bordo das aulas, acaba de fato sendo bastante interessante, por vários motivos. Então, essa é a aula 2. A aula 2, eu trabalhei em primeira pessoa, ensinando um pouco a narrativa em primeira pessoa para os alunos. E eu seguimentei do seguinte modo. Primeiramente, para se pensar uma narrativa em primeira pessoa, você tem que entender o que é o autor, o que é o personagem, e aquilo que é o autor, o personagem e o narrador. É, o autor, o personagem e o narrador. O autor, obviamente, é aquele que faz o texto, no caso você que escreve, ou eu que escrevo. O personagem é aquele que está vivendo, vivenciando as ações no texto, vivenciando as ações na história, ou seja, faz parte, componente da história, como alguém que sofre consequências dentro dela. E o narrador, ele não é o autor. O narrador, ele pode ser, no caso de primeira pessoa, ele pode ser tanto um personagem narrando a sua própria vida, ou seja, em primeira pessoa, falando, ah, aconteceu tal coisa comigo, e tais consequências aconteceram, e descrevendo o cenário, descrevendo como ele se sentiu, descrevendo que, enfim, todos os detalhes pertinentes para a história que ele está contando. E também tem aquele narrador que é mais distanciado, no sentido de que ele não está contando a sua própria história, mas ele está contando em primeira pessoa a história de outro, ou a história de alguma outra coisa. Então, do clássico, das narrativas em primeira pessoa, geralmente são essas duas segmentações. Se tiver mais, eu não sou profissional da área da literatura, eu não estudei isso a fundo, eu sou simplesmente um entusiasta, um tanto quanto corajoso, talvez, ou não, não sei, por, sei lá, me embrenhar em uma área que eu não tenho domínio pleno. Mas, de um modo ou de outro, essas duas narrativas em primeira pessoa são as duas mais comuns, ou seja, onde o narrador pode ser o personagem atuante e contando a sua vida, ou o narrador pode ser alguém, um personagem em primeira pessoa que conta a vida de outro, ou de uma situação, ou de alguma coisa em geral, contextual. E o autor, ele pode ou não estar se espelhando no seu narrador, ou seja, o autor, normalmente, em primeira pessoa, ele não é o seu personagem, ele não é o narrador, quer dizer, ele narra, do estilo dele de escrita, mas ele não se mistura com os fatos, né? E eu fiz uma explicação que eu acho que foi um tanto equivocada e simplista na aula, que foi falar que, a partir do momento que um narrador, e o autor narra um personagem, esse personagem é o próprio autor, ou seja, ele está narrando uma coisa verídica, está narrando uma coisa que aconteceu, e em primeira pessoa, se torna uma crônica, que é diferente do conto. O conto seria diferente no sentido de que? O narrador do conto, ele não é a mesma pessoa que o autor. Já um narrador na crônica seria a pessoa que escreve, ou seja, contando um fato real, contando um fato verídico, contando um caos, normalmente urbano, da sua vida. Pode ser, logicamente, fantasiado, dissolvido, com uma narrativa um tanto quanto dissuasiva, que é evasiva, que não conta as coisas de maneira clara, que tem todo um floreio ali da linguagem e da narrativa da história, né? Mas eu acho que eu expliquei isso de maneira muito simples, então eu vou passar, no fundo, um site que tem a explicação adequada do que significa crônica. Eu não domino completamente a área, eu sou simplesmente um escritor entusiasta que está tentando, se esforçando, ensinar as pessoas a escreverem também, com aquilo que eu aprendi meio que autodidata, porque eu sou autodidata mesmo, tenho que falar. E, por isso, eu vou passar aqui um site que explica melhor. E tem vídeos nesse site, eu vou deixar linkado embaixo na descrição. Vocês podem acessar e ver os vídeos. Eu, logicamente, não vou passar os vídeos aqui nesse vídeo também, porque é estranho, não pode, né? Mas está esse site aqui, ó, pessoas. Vocês podem ver o endereço eletrônico dele. E aí ele explica o que significa crônica. Vocês podem tanto pausar o vídeo para ir lendo, ou podem acessar ele depois. Eu acho melhor acessar ele depois, com o link que vai estar disponível embaixo. Mas eu li aqui, de fato, é muito mais complexo o gênero literário de crônica do que eu expliquei para os alunos. Mas no decorrer da aula, tinha pouco tempo, eu estava na correria, então eu também não estudei tanto assim, porque, enfim, correria. Então acabei subestimando a explicação, né? Mas a gente pode se consertar nos vídeos. É uma das vantagens também de fazer uma aula gravada posterior, que você pode purificar, né? Achar novos ângulos de explicação, novas fontes de pesquisa, e aprofundar e dar mais coerência para aquilo que você estava ensinando na aula, que você não dominava plenamente. E fora que é a primeira vez que eu dou esse curso, então, obviamente, ele é um curso mais experimental. E, obviamente, vai ter equívocos, erros e tentativas. Faz parte, né? Então, mas é esse site aqui em geral. Acho que deu para vocês lerem. Desculpa por estar falando enquanto eu passo, enquanto eu desço a seta para baixo. Mas temos esses vários vídeos com os vários explicações das segmentações de crônicas. E quem gosta ou quer aprender a escrever crônica, né? Dominar essa expressão literária. Acho que aqui já é um bom ponto de partida. Que eu não conseguiria... Enfim, esse site, esse canal do YouTube também, que representa essa página, que ele é muito interessante. Mas, de um modo ou de outro, ele amplifica e aprofunda aquilo que eu não consegui transmitir para os alunos. E o curso não vai dar muito para transmitir. Eu tenho que seguir em frente com a emenda do curso e com as outras aulas. Então, não dá muito para brincar, né? Mas essa era a ideia. Aí, continuando a narrativa em primeira pessoa. O que eu pedi para os alunos, né? Eu ensinei uma técnica que não é minha. É uma técnica também emprestada. Acho que nem a primeira também, da primeira aula, era uma técnica minha. Mas que eu aprendi no decorrer das minhas vivências, experimentando escrever. Que é... A técnica de hoje se chama mosaico criativo. É uma técnica diferente da associação livre. Porque associação livre, você tem que, como eu falei, pensar menos e expressar mais. Para conseguir pôr as palavras e o vocabulário e treinar o vocabulário da maneira mais livre possível, né? Literalmente seguindo essa regra de associar as coisas aleatoriamente e montar um mosaico. Mas não um mosaico proposital, mas um mosaico meio que sem querer, de uma pequena história, de uma pequena narrativa. No caso do mosaico criativo, é diferente. Você tem que pegar palavras... Eu passei para os alunos as seguintes palavras que estão nessa folha. Copo, mesa, armário, faca e toalha. E falei que eles tinham que escrever um texto em primeira pessoa. Podendo ser eles narrando um fato... De um personagem... Logicamente não eles, né? Não era uma crônica, era um conto. Mas eles narrando um fato de algum personagem, eles como narrador, ou eles narrando eles mesmos como personagem, né? Eles criando um personagem para narrar e tinha que conter essas cinco palavras obrigatoriamente distribuídas, podendo ser repetidas também no conto, né? No pequeno conto. Essa atividade eles conseguiram dominar melhor e fizeram bem. Na verdade foi bem legal. Até gostei bastante do resultado que eu peguei. Foi um texto curto, logicamente. Não tinha muito espaço para elaboração longa. E eles deram conta do recado. Fizeram um texto muito bacana. Daqui a pouco eu tento também reproduzir ele no Word para vocês verem como é que funciona essa atividade na prática, né? Porque além da teoria, é legal ter uma prática também. Mesmo que seja uma prática superficial. E de uma tentativa espontânea minha, né? Sem edição, sem nada. É tipo no agora e no presente. Eu vou tentar fazer uma pequena elaboração também de primeira pessoa com essas palavras. Assim como eu propus para os alunos. Porque é interessante também para mim treinar. Enfim, é essa ideia do curso, né? Dessas aulas online também. Aí fora isso, eu levei os alunos para uma sala de vídeo, né? Para mostrar uma narrativa em primeira pessoa dentro de um filme, de um OVA. Que eu vou deixar também linkado aqui embaixo. Eu esqueci o nome do OVA agora. Eu vou deixar tanto o nome dos dois OVAs que eu passei para eles. O link para download eu não posso deixar. Porque, enfim... Nem sei se eu tenho os links. Mas vocês procuram na internet. Podem baixar ou entrem em contato por e-mail comigo. E aí eu dou um jeito de vocês conseguirem o arquivo. É o que eu falei para as pessoas. Se quiser os arquivos, é só entrar em contato comigo. Mas, enfim... O que eu passei para eles? Primeiramente, para eles entenderem como é que funcionava uma narrativa audiovisual. Ou seja, uma composição com imagens. Uma narrativa imagética. Que eu expliquei a seguinte coisa para eles também, né? Tudo no mundo tem linguagem. E a linguagem predominante que a gente utiliza para entender as coisas são duas. A matemática e a linguagem escrita ou linguagem expressiva. Que conceitua, dá nomes e descreve as coisas de maneira falada, né? Ou escrita mesmo. A linguagem matemática, por exemplo, você pode pensar. Tem um braço, uma célula, uma certa quantidade de cabelos. Ou mesmo no filme, um certo arquivo com um certo tamanho. De MBs. Com um certo tempo. Com certa quantidade de pixel. Com... Tudo é numerizado, né? A intensidade da cor. Você põe um número para a intensidade do contraste do vídeo. Para o tempo que o vídeo demorou para ser produzido. Quantos quadros foram animados. Tudo. Tudo é numérico no mundo. Tudo é numérico. Quantos átomos existem. Quanto... Enfim, todas as coisas são reduzidas à linguagem numérica. Tudo no universo assim. O universo conceitual humano, não é o universo intelectual humano. E também, em paralelo, é resumo da linguagem. Ou seja, você pode descrever de maneira narrativa todos os objetos. Seja um objeto de plástico, um potinho, um pedaço de papel, um vidro, um remédio, um livro. E a emoção das pessoas. A moral das pessoas. O conflito das pessoas. Ou dos personagens. Você pode escrever o cotidiano como uma crônica. Você pode escrever coisas reais, fictícias. Criar coisas possíveis. Você não pode criar coisas que não existem. Como você não pode inventar uma nova cor. Porque você tem que ter experiência disso. Então, você adquire palavras que você conhece. Ou o alfabeto que você conhece. E através dessa base. Que, digamos, é o macro do negócio. Que é a sustentação e a essência das coisas. Você consegue transformá-la em outras inúmeras coisas possíveis. Das quais você vai utilizar para compor um texto. E essa experiência de passar essa animação para eles. Era para eles entenderem que o texto estava também na imagem. E eles poderiam também descrever aquilo que estava na tela. Assim como estava sendo narrado. Um dos ODAs que eu passei era uma narrativa. De primeira pessoa. De uma história de um pássaro. E para eles entenderem como é que era essa narrativa. E como ela era colocada no transcorrer das histórias. No desenvolvimento das histórias. E essa foi mais ou menos o núcleo temático dessa aula. Que eu dei dessa segunda aula. Ou seja. Primeiramente explicando o que é a diferenciação de um autor. De um narrador e de um personagem. Posteriormente debatendo um pouco. A possibilidade de se criar. Os textos de primeira pessoa com um mosaico criativo. Para eles destravarem. E para se adaptarem a circunstâncias ímpares. Enfim. É uma ideia de desenvolver a criatividade mesmo. E depois mostrando de modo da prática. Empírica. Narrativas visuais. Audiovisuais no caso. Pela animação. Que não são textuais. Mas também são textuais. Porque tem roteiro. Porque todos os elementos do tela. A cor é descritiva. Os personagens são descritivos. O comunalizagem é descritivo. Tudo. Tudo é narrado. Você pode tirar da imagem. E colocar em palavras. Então. É um modo das pessoas entenderem que. Criar histórias também. É criar histórias a partir da sua imaginação. E das imagens mentais. Elas podem ser imagens inspiradas. Em contextos mais empíricos. Tipo. Você vê um filme. Ou você ouve uma música. Ou elas podem ser coisas apenas criativas. Que são uma amálgama das suas experiências de vida. E essa era a ideia. Dessa aula. Bom. Agora vamos partir. Para a tentativa de prática. Vamos gravar aqui a tela do PC de novo. E tirar o webcam. E jogar aqui. O mesmo arquivo que eu estava trabalhando. No vídeo passado. E vou colocar as palavras. Inecessárias. Que vão ser usadas. Nessa tentativa. De expressão. Bem espontânea. Para mim fazer uma pequena. Uma pequena. Demonstragem. Na prática. Do que significaria uma narrativa em primeira pessoa. Com cinco palavras. Obrigatoriamente. Não sei se consigo falar enquanto eu escrevo. Mas vamos lá. O que eu posso dizer. No verão. Opa. Avento. Preguiça. Acho que preguiça é como se acelidia. Se não for com paciência. Como é que é o nome daquelas pessoas que apresentam o clima na TV? Homem do Tempo. Homem do Telejornal. Essas coisas são editáveis. Mas no Tempo. Apresentava. Previsões. As previsões. Dos. Próximos. Dias. Era. Implatável. Implatável. Criei coragem. Tá em primeira pessoa. Não ensinei ainda a temporalidade. Mas tá no presente. Então pode ser. Falar uma narrativa em primeira pessoa. Do passado ou do futuro. Isso é uma outra coisa de outras aulas. Que eu vou ter que dar. De temporalidade da escrita. Pra eles dominarem a narrativa. Em outros tempos. Verbais. Mas aqui tá no presente. Fui até a cozinha. E... E... Desculpa pela narrativa que tá ficando longa, mas certas histórias acabam remetendo a uma expressividade um tanto mais ampla, né? Depois ela surgiu sem uma péssima palavra, mais uma assim mesmo. Armaru... 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 Esse texto é um texto beta, logicamente, então tem coisas que eu quero reescrever aqui agora, mas eu vou ter que seguir em frente pra quem tá online, né? Tá bom, ao vivo no vídeo. Normalmente... Normalmente... Adquirir... Adquirir... Mardinho... Lá... 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 E a ketchup. E a ketchup. Como vocês podem ver eu consegui usar todas as palavras, algumas eu usei um tanto quanto em seguida, né? Pra meio que fazer uma relação direta uma com a outra, né? São palavras que de fato eu fiz propositalmente pra que elas se relacionassem uma com as outras. Deixa eu ver. E que deu um texto de primeira pessoa, uma narrativa bem simples, bem banal, de um pequeno fato que eu acabei de criar aqui. Que é de um rapaz num dia de verão, vendo TV. Muito, muito calor. Ele acaba bebendo água, porque ele tá com sede, ele crê coragem, vai até a cozinha, daí ele resolve comer alguma coisa, já que ele já tá por ali mesmo. A gente faz essas vezes, né? Eu não tô com fome, mas já que eu tô na cozinha, vamos beliscar alguma coisa. Aí ele pega um pedaço de pão, tentei fazer uma narrativa um tanto fresca nessa parte, então eu reescreveria isso. Depois, né? Se eu fosse reescrever, mas como isso aqui é só um beta teste, então eu não vou reescrever. E daí ele vai lá, pega os ingredientes, interage com os artefatos necessários, que eram obrigatórios, né? Palavras obrigatórias que deveriam estar no texto. E ele sofre um acidente. Ao tentar se alimentar, acho que todo mundo já teve esse tipo de acidente, ao morder um pão e acabar dando problema, né? No caso, ele sujou a camisa. Mas ele limpou com a toalha e foi tranquilo. Essa foi a nossa prática diária, né? A nossa... quem sabe faz ao vivo. Da aula número 2, de ensinar as pessoas a fazerem contos. Estourei de novo o tempo de 20 minutos. Desculpa, já estão com 22. Mas é isso, pessoas. Obrigado por assistirem, quem assistiu. E até a próxima, que eu não sei ao certo como é que vai ficar. Mas é isso. Não tem muito mais o que falar. Essa foi a nossa aula. Desculpa, eu estou meio cansado, então eu sei que não está um tom de voz muito enérgico. Mas é isso. Até mais, pessoas. Obrigadão. Falou.